O primeiro-ministro indigitado vai apresentar esta semana a lista dos membros do nono governo ao Presidente da República. O Vice-Presidente da Comissão Organizadora para a Ceremônia de Tomara de Posse, Tomás Cabral, informou que o Presidente da República, Zeramuz Horta, vai regressar esta quarta-feira a Timor-Leste, após a visita à Alemanha. Tomás Cabral disse que o Chefe de Estado vai receber o primeiro-ministro indigitado a 29 de junho à lista dos membros do nono governo. O Gabinete do Palácio-Presidente vai publicar a 30 de junho à lista dos membros do nono governo constitucional no Jornal da República. O Chefe de Estado vai dar posse ao primeiro-ministro e membros do nono executivo no dia 1 de julho. A cerimônia de Tomara de Posse vai decorrer no Palácio Presidencial em Bairro-Pité. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Cerecelec. Tchau. 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 Tchau.